Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas sim no Espírito. Se o Espírito de Deus estáis em vós. Bom dia, boa tarde, boa noite, amores das redes sociais, boa quarta-feira. Deus sempre no comando. É tudo de nós, forevermente, assim, de verdade. Obrigado, meu Deus, pela noite de sono reparador. Obrigado por mais um dia. Meu Deus, que nesse dia especial, Tu esteja do nosso lado. Entrego a Ti o meu coração. Me afasta das pessoas falsas, das pessoas gananciosas, das pessoas maldosas. Nos livra dessas pessoas e nos ajuda a vencer com a presença do Teu Espírito Santo. Máximo respeito. Shalom Adonai. Compartilhe o nosso vídeo. Nos sigam nas redes sociais. Tchau. 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 Tchau.